Olá, terceira série querida! Estudaremos hoje algas. Iniciamos hoje a nossa aula número 15, está na atividade 9 do Octa 2, Frente 2, Biologia aí para vocês. Certo? Quem são as algas? Elas são classificadas junto com os protozoários no reino protoctistas. Os protozoários nós já estudamos anteriormente. Agora nós iniciamos o nosso estudo com algas, tá? Revisional, lembrando, se tiver dificuldade, essa aula já foi dada para a segunda série e foi dada também para o sétimo ano. O que é importante lembrar? Que elas não são plantas, são classificadas em um reino à parte por ser diferente das plantas. muitas vezes a gente vai fazer comparações com as suas características em comum, né? Fazer fotossíntese, por exemplo. Mas são seres que não vão formar tecidos verdadeiros, como as plantas, né? O tecido embrionário, da mãe, do filho, e a gente vai ver na sequência as diferenças aí. Então, quando a gente faz essa comparação, por exemplo, por elas serem produtoras, assim como as plantas são produtoras, fazem fotossíntese, né? Base da cadeia alimentar, certo? Vamos lá? Então, vamos ter aí as características gerais das algas, né? O que são algas. São seres eucariontes, né? Ou seja, tem carioteca, né? O material genético tá separado do citosol, do citoplasma. Podem ser uni ou pluricelulares, também chamados de multicelulares, muitos autores. Uma célula só ou várias. São autotróficas, autotróficas. Em sua maioria, vocês vão ver lá na frente que tem uma exceção, mas que não representa uma mudança aí na sua classificação em como autotróficas ou autótrofas. Elas são autótrofas ou autotróficas porque elas possuem clorofila como pigmento fotossintetizante. Mas também tem outros pigmentos e guarde essa informação que ela é importante porque ela vai ser utilizada, essas outras pigmentações dela, para classificar as algas. Ela é, em sua maioria, aquática ou podem viver em locais terrestres úmidos, né? Associação com outros seres vivos, como os fungos, formando os níquens, e a gente vai ver isso melhor. A reprodução é assexuada, na maior parte, mas também temos reprodução sexuada no grupo das algas. Elas são produtoras. O que isso quer dizer? Que elas fazem parte do fitoplanto, elas fazem parte da base da cadeia alimentar aquática. Então, elas são as plantas debaixo da água, tá? Elas são as produtoras. E por isso, pela sua quantidade, fazer parte desse, né? Do mar, dos oceanos, dos rios que a gente tem, uma quantidade enorme no planeta, elas são responsáveis por cerca de 70% do oxigênio disponível no planeta Terra. Classificação. Então, gente, eu coloquei para vocês um copia e cola aí do próprio livro de vocês, do octa, quanto a classificação das algas, tá? Aí vocês vão perceber, lembra que eu falei lá no comecinho que a pigmentação era importante? Qual pigmento, além da clorofila, cada grupo de alga tem? Porque elas foram classificadas segundo essa pigmentação. Mas também algumas outras características, né? que aproximam e diferenciam uma classe da outra. Então, nós temos aí as clorofícias, são as algas verdes, tá? Onde a maior parte vive em água doce, mas existem representantes marinhos e de solo úmido. São considerados os ancestrais das plantas, né? Então, lá na linha de, no cladograma de ancestralidade das plantas briófitas, pteridófitas, angiospermas, angiospermas, a gente tem as algas como ancestral, tá? As euglenofícias, essas aí são as euglenóides. Uma característica importante dessa aí, dessa classe, é que lembra que eu falei que elas todas, que as algas são autotróficas? Mas que tinham um comportamento aí, é o comportamento desse tipo de alga aí. Porque na falta de luz, elas podem consumir matéria orgânica, elas podem absorver matéria orgânica, né? E aí é um comportamento heterotrófico, heterótropo, tá? Aí tem aí um esquema de como que seria essa euglenofícia. Não é uma foto, é um esqueminha dela aí, certo? Aí a gente tem as feofícias, que são as algas pardas, tá? Que é muito comum aqui no Brasil. A gente tem as rodofícias, que são as algas vermelhas. Elas são de interesse econômico, tá? Porque ela faz parte da indústria alimentícia. Ela vai produzir uma substância que a gente chama de H, que faz uma gelatina, que a gente usa de laboratório para meio de cultura de bactéria, que a gente coloca naquelas placas redondinhas de vidro, aquelas placas de petre, tá? Pra cultivar micro-organismos em laboratório, pra depois testar antibióticos e tudo. A gente tem aí as diatomáceas, que a carapaça dela vai fabricar o diatomito, porque ela é feita de sílica, tá? Uma substância que dá dureza ao material. E a gente tem aí as pirrofícias. As pirrofícias, tá? Elas são as causadoras do fenômeno ambiental chamado maré vermelha. Quando há uma grande multiplicação dessa alga, ela libera uma toxina que dá uma coloração vermelha na água, tá? E muitas vezes em vestibular o que eles querem fazer é... Eu já vi algumas questões, que eles querem associar o fenômeno da maré vermelha às algas rodofícias, que são as algas vermelhas. Mas quem é responsável por esse fenômeno são as pirrofícias, tá? Ou pirrofícias. O que eu quero... Aí no livro de vocês também fala que essa classificação vai mudando, tá? As pirrofícias também são chamadas de dinoflagelados, vai ter lá em algumas questões de vestibular e questões do próprio livro vai trazer a denominação de dinoflagelados, tá? Porque elas têm dois flagelos, dois rabinhos que se locomovem e tudo. Que eles fazem uns movimentos circulares e faz com que elas se locomovam. Ok? Essa é a classificação do livro de vocês. E como é que é feita a reprodução das algas, tá? A reprodução das algas, em sua maioria, ela é assexuada, tá? As algas unicelulares, elas vão se dividir por divisão binária ou bipartição, onde uma célula se parte pela mitose, aí gerando dois indivíduos idênticos, tá? O material genético é idêntico ao da célula mãe. Então, a gente tem a célula mãe dividindo aí, né? Fazendo primeiro a multiplicação do seu material genético e depois partindo... A gente queria aquela canetinha. Partindo aí em duas células idênticas à célula mãe, duas células filhas idênticas à célula mãe. As algas pluricelulares, elas vão produzir estruturas especializadas, tá? Na reprodução, mesmo que reprodução assexuada. Essas estruturas, elas são responsáveis pela formação de células flageladas. Lembram ali os nossos gametas, mas não são. São chamados de zoonosporos. Em condições favoráveis, eles também irão se desenvolver em novos indivíduos idênticos. Não é uma reprodução sexuada, é uma reprodução assexuada. E esse tipo de reprodução, ele é chamado de zoonosporia, tá? Então, aqui a gente tem a formação dos zoonosporos. Esse zoonosporo, ele vai ser liberado numa condição favorável, ele vai se fixar, tá? No que ele fixa, ele gera um outro... Uma outra alga aí, né? Formação do talo e tudo mais. Outra forma de reprodução das algas pluricelulares é através da fragmentação. Que é quando um talo adulto, né? Um talo aqui já formado, adulto, ele se desprende. E a partir dele, forma um outro indivíduo idêntico ao organismo inicial. Por que eu tô falando sempre idêntico ao inicial? Porque na reprodução assexuada, os organismos não têm variabilidade genética. Então, eles são idênticos à célula mãe, são idênticos ao talo primário, tá? Então, eles vão ser sempre idênticos, os filhos idênticos aos pais. Não têm variabilidade genética. Um caso de fragmentação diferentona aí que o livro de vocês trazem é o da diatomácia, né? Que ela apresenta uma carapaça dividida em duas partes, né? Duas válvulas, onde uma é maior, outra menor e encaixa, tá? E aí, uma maior, outra menor e com a mitose, né? Com o caso da mitose, observem aí nesse desenho abaixo aqui. No caso da mitose, as válvulas, elas vão se separar. E as células filhas vão sempre produzir uma válvula menor. Então, separou, né? Separou, aqui vai produzir uma menor e aqui vai produzir uma menor para encaixar nela. Como tá aí na imagem pra vocês. Então, vocês vão ver que elas se separam e as células filhas vão gerar a válvula menor. Sempre produz uma menor do que ela. Então, assim, há uma redução de tamanho ao longo das gerações, né? Depois de uma reprodução sexuada, que os indivíduos vão ter o maior tamanho possível pra espécie. Enquanto eles estão fazendo essa fragmentação, essa divisão assexuada, por mitose, vai sempre diminuindo. Então, vai haver uma diminuição no tamanho das gerações futuras, tá? Então, aí a partir do momento que ela faz a reprodução sexuada, gera a maior, né? A espécie com o maior tamanho possível. Então, olha aí no desenho. Uma válvula formada, aí separa, tá? Cada válvula vai originar uma válvula menor pra ter esse encaixe aí, que é das diatomáceas, tá? Então, é uma fragmentação bem diferente, bem específica aí. Já a reprodução sexuada, ela pode ocorrer através da fecundação, tá? Em que há a fusão de dois indivíduos adultos, haploides, né? Trocando, assim, os seus materiais genéticos, gerando um indivíduo diploide 2N, chamado de zigoto. Após a formação desse zigoto 2N, a célula passa por um processo de divisão meiótica, gerando indivíduos haploides idênticos. Então, nós temos a fecundação, o encontro aí da célula feminina com a masculina. As algas multicelulares também vão se reproduzir por alternância de gerações, onde nós vamos ter indivíduos adultos haploides e indivíduos adultos diploides, contemplando as duas gerações. Pode ocorrer também a conjugação, como nessa imagem aí, onde há a transferência do citoplasma, denominado positivo, para o citoplasma negativo. Observem aqui, nós temos o filamento positivo, ou masculino, e o filamento negativo, feminino. Então, o que acontece? Ocorre uma transferência, tá? A transferência do citoplasma vai de uma para a outra, vai da masculina para a feminina. Depois, há uma cariogamia, que é a fusão dos núcleos, tá? Como aqui. Na sequência, forma-se lá o zigoto 2N, passa por um processo de meiose, onde ele vai dividir o material genético, né? Aqui era N, adulto N, mãe N, pai M, gera um zigoto 2N, que vai sofrer meiose, tá? Ele vai sofrer meiose e voltar a ser N aqui, sendo denominado, formação de um novo filamento aí, volta a ser N, um filamento adulto N, fechou? Aí chegamos na importância das algas. As algas, ao começar pelo fato de que algumas espécies são responsáveis por grande parte da fotossíntese, né? Que existe no nosso planeta, disponibilizando o gás, o oxigênio, tão fundamental para a maioria dos seres vivos. Elas também são conhecidas por ser fonte de alimento, tá? Para diversos seres vivos que habitam mar, lagos, né? São as produtores, para a gente também, tá? Falando em alimento, para a gente, elas vão fazer parte do cardápio humano como o kombu e a nori, que são algas utilizadas na preparação do sushi. Temos, elas são ricas, né? O sushi e as coisas de algas marinhas, elas são ricas em iodo, sais minerais, vitaminas do complexo B. São uma excelente escolha, então, para prevenir doença como o hipertireoidismo, tá? Por quê? Porque, além desses nutrientes, a gente ainda tem, desses nutrientes que eu falei, ainda tem a presença do potássio e do nitrogênio em sua composição. Muitas espécies podem ser utilizadas como adubo natural ou servir de matéria-prima para a fabricação de fertilizantes, tá? Como está aí. Outros exemplares de corpo dotado de carbonato de cálcio, né? Como a gente já falou, são capazes de contribuir para a formação dos recifes, recifes, corais, servem de habitat, de refúgio para inúmeras espécies. Algumas algas verdes unicelulares ainda são eficazes no tratamento do esgoto, né? Promovendo aí a decomposição dos resíduos orgânicos. Nós ainda temos elas sendo utilizadas na fabricação de cosméticos, iogurte, já falei, né? De alimentos de modo geral, adobo, creme dental, medicamentos fitoterápicos, tinta, sorvete, gelatina. Então, ela tem uma infinidade de utilização. Agora é com você para praticar nas páginas 757 e 758. Vou deixar uma sugestão para complementar o conteúdo do canal Revisão, tá? Canal Revisão, canal de biologia. E tem outras matérias também. Nesse endereço aqui no próprio YouTube, é o canal Revisão, que vai trazer essa aula mais dinâmica, né? Com mais recursos audiovisuais aí, tá bom? Um beijo para vocês. Continuo com saudade. Qualquer dúvida, estou à disposição. Façam aqui nos comentários, né? E não esqueçam de deixar o primeiro nome e as iniciais do sobrenome aí. Para que a gente possa computar aí a presença de vocês. Na aula de correção, vou deixar um fichamento ou mapa mental, que foi o que vocês pediram na nossa reunião aí via Skype, para dar uma complementada no conteúdo. Mas, podem já ir fazendo de vocês aí para poder estudar. Se quiserem, tire foto e marque a professora e a Escola Jardim do Éden, para a gente ter noção se vocês estão participando efetivamente da aula. Tá bom, meninos e meninas? Muita saudade de vocês. Um beijinho e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.